Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou tirar aqui uma curiosidade que muita gente me pergunta. Qual fura mais? O de 1 grama ou de 2 gramas? Ou seja, um pesado. Vamos lá! Pessoal, vou dar dois espadas aqui invertido, tá? Colocar o slug de rabo. Vamos ver se ele é um pouquinho para baixo. Segundo de rabo. Eu não vi onde pegou. Será que pegou no mesmo furo? 1 grama, dois disparos de 1 grama. E aqui dois disparos de 31 gramas. 1 grama, eu acho que é que pegou aquele cachê de rabo, não tenho certeza. 1 grama. 1 grama. Já bolou 31 gramas. 3 gramas. 3 gr comptas. Vou colocar de costa agora Parece que pegou no mesmo furo lá do outro Segundo de costa Rapaz, tô achando que pegou até no furo Não sei não, hein Vou até dar um tiro pra baixo pra ver Rapaz, o de costa parece que tá agrupando Não é possível um troço desse Não, eu vou baixar aqui Não, eu vou aumentar aqui Pra não ter dúvida não, de costa É, não agrupa lá essas coisas não Aí eu vou dar mais um tiro Rapaz, pegou dentro, mas não é possível um troço desse De novo De costa, hein Vou colocar de costa Não agrupa lá essas coisas, mas dá até pra tirar de costa Aqui foi em alto fluxo Aqui foi com 100 bar de saída, válvula reguladora E aqui também tem três furos aqui Mas o que interessa é isso aqui Sem bar e tal Eu não sei se esse furo eu esparei e pegou aqui Fiquei na dúvida agora Mas o que é mais interessante É isso aqui eu tirei de costa Tirei de costa, chumbo de costa, tá? É, pegou um, dois aqui Achei que até ia fazer um agrupamento legal Acabou não fazendo Mas ele de costa quase rompe, ó Olha esse aqui como é que grudou Que bonito, rapaz Será que ele sai daqui? Sai não Que coisa interessante Se ele agrupasse assim, né, cara? Nossa, ia ficar show Ia ser um chumbo que até de costa ele pode atirar Bom, pessoal Quando você trabalha com uma válvula de alto fluxo Igual essa daqui O chumbo de um grama Ele passa de 360 metros por segundo E isso que a caçadora não está na potência total aqui Se eu fizer mais pressão ainda Ela fica mais forte ainda Mas quando está com chumbo de um grama Com uma arma de alto fluxo Ela passa de 360 metros Tranquilo, 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 tranquilo Até pelo estouro que dá o disparo aqui O supressor não dá conta Mas não é o supressor que não dá conta É que a hora que ela passa a boca do cano ali Passa o supressor Ela rompe a barreira do som Então ela vai para 65, 70 joules, tranquilo Tambor a 20 metros, assim E ela atravessa tranquilo, tá? Sossegado E o de 2 gramas Que é o de 31 gramas também Que é o slug Fura também Ela diminui a velocidade Mas ela retém mais energia Então fura, tranquila Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vai cair para uns 300 metros 310 metros, mais ou menos Ela vai perder a velocidade Mas ela vai dar em torno de 90 95 joules por aí, tá? Vai furar tranquilo também O tambor lá A 20 metros Então tanto faz de 1 grama Ou de 2 gramas Se a arma tem muita força Ela vai romper sim lá O latão sossegado, tá? Fiz também uma curiosidade para vocês Eu atirei esse chumbo aqui de costa, né? Virei ele Em vez de tirar Coloquei a parte traseira aqui Para ver como é que era o agrupamento Até que é aceitável Rompe também Fura o latão também Tranquilo Porque é um chumbo muito pesado Né? E não deu um agrupamento muito bom não Mas deu Foi lá Dá para se atirar E a 10 metros Mesmo de costa Dá para tirar 10 metros o chumbo Isso são só curiosidades Uma curiosidade que muita gente pergunta Bem, qual fura mais? Pessoal De todos os calibres que eu conheço O 4,5, 5,5, 6,35 O 7,62 eu nunca atirei, tá? Mas o 9 milímetros Nada, nada fura igual o 5,5 O 5,5 Tendo a velocidade ideal Tendo coisa Ele fura mesmo Tá? Não tenha dúvida disso Então o que mais fura é o 5,5, tá? Se eu, por exemplo, atirar, por exemplo Um chumbo 9 milímetros a 120 joules Daqui lá Não fura Mesmo estando a 30 joules mais forte Ele não fura Tem que ter muita força mesmo Para ele romper Porque a massa A parede do 9 milímetros Ele é muito Ele é Tipo assim É o dobro do 5,5 A parede dele Então ele faz uma deformação maior Ele amassa muito mais o latão Mas não fura não Tá? Mesmo a 120 joules Ou seja 30 joules a mais 5,5 Agora Vocês tem uma noção De um grama Que é levinho É levinho A 65, 70 joules Fura sossegado E como é que você sabe disso? Porque também tem aqui A válvula reguladora Que essa válvula reguladora Foi para estabilizar os chumbos aí É No máximo 50 joules Por aí Tá? Cara Não fura Vocês podem ver lá Que se atira com chumbo de um grama Não fura Se atira com chumbo de dois gramas Os lego também não fura Né? Então Tem que ter sim Uma certa energia Para furar o latão Mas assim De tudo que eu já testei O que fura mais É o 5,5 Não tem nada igual Para furar o 5,5 Tá? E para atingir alvos A longa distância Tipo assim 50 100 150 metros Vamos dizer assim Não tem nada mais preciso Que o 5,5 Tanto é que o 5,5 Que até hoje Nos Estados Unidos É o calibre Mais vendidos Em qualquer loja Que você for Lá é campeão de venda O calibre 5,5 Ou .22 Que é chamado lá Nada supera Nada supera as vendas Do 5,5 Ou .22 Por ter Facilidade de perfuração Facilidade de chegar A uma longa distância Com precisão E a facilidade De você encontrar Muitos chumbos Tá? Você encontra Uma variedade De chumbos Muito grandes No calibre 5,5 O 6,35 Já tem bastante restrição Vou dar só um exemplo Tem uma loja Muito grande Chama Pirâmide Air Tem uma loja Muito grande Também chama Depote Argan Se eu não me engano Se você selecionar O chumbo .22 Você vai achar Em torno de 250 Modelos de chumbo No mínimo Se você seleciona O 6,35 Cai para 100 Tá? Isso foi a última pesquisa Que eu fiz Há um tempo atrás Você vê A quantidade de chumbos Que tem no 5,5 Vou falar para vocês É 3 vezes maior Do que o 6,35 E quando você cai Então para o 7,62 E o 9 milímetros Aí que dá a diferença É gritante Tá? Você vai achar Assim para o 9 milímetros Você vai achar Tipo 20 tipos de munição Quanto que um de 5,5 Você vai achar 250 300 modelos De munições De chumbinhos Né? Você vê que a diferença É muito alta Porque querendo ou não O calibre 5,5 É E vai continuar sendo Um dos calibres Preferidos Em todo o mundo Tá? Não estou falando só do Brasil Não estou falando do Estados Unidos Em geral Por essas vantagens Que você tem Você tem perfuração Você tem capacidade De fazer disparos A longa distância E tem também Precisão Com 5,5 Tá bom? Essa aí é a opinião Que eu fiz hoje Aqui para vocês Bem rapidinho Vocês podem ver Que com uma válvula regulada Não fura o latão E na válvula de alto fluxo Aqui fura Todos os disparos Foram feitos No segundo estágio Tá? Mesmo com um cilindro Ou com o outro E é isso aí Não tem muito o que falar não Tá bom? Muito obrigado E até a próxima E até a próxima